Marília Rá está num modo vale-tudo eleitoral. Ela tenta associar Raquel a uma tragédia que ocorreu há 10 anos na FUNASE. É uma farsa. Em 1º de setembro de 2012, um jovem foi assassinado em uma rebelião. Na época, Raquel estava de licença-maternidade da Secretaria da Criança e Juventude. Ela nunca comandou a FUNASE e pediu demissão da secretaria por isso. Marília sabe, e mesmo assim, usa a dor de uma mãe para atacar Raquel. É desumano. Direito de resposta concedido a Raquel Lira contra Marília Raiz. É lamentável que a candidata Marília Raiz utilize a dor de uma mãe nesse jogo que ela faz de um vale-tudo eleitoral. Eu fui secretária de Criança e Juventude. Nunca consegui indicar o presidente da FUNASE, que era uma indicação política feita pelo governador Eduardo Campos. O fato é que pedi demissão porque não consegui mudar o presidente da FUNASE. Na morte dessa criança, desse adolescente, eu estava de licença-maternidade. Postura responsável é necessária para ser governadora de Pernambuco. Você viu aí, Raquel Lira não estava à frente da Secretaria da Criança e Juventude quando o filho de Dona Irismar foi assassinado. Raquel estava em licença-maternidade. É bacharia porque, num debate, o que ela tem que trazer é as propostas dela para o debate. É bacharia. O mais importante é discutir o que é importante para o povo. Isso é bacharia. Eu acho que é uma coisa mais de apelação. Raquel Lira já entrou com uma interpelação contra Marília. Esse assunto agora vai ser tratado na Justiça. Começa agora o programa da mulher que vai mudar Pernambuco. Agora é Raquel 45. Raquel é uma mulher enérgica, firme. Ela é gestora do planejamento, do acompanhamento, da execução. Está sempre em busca de inovações, de novos conhecimentos. Raquel tem experiência e está preparada para ser a primeira governadora de Pernambuco. É procuradora do Estado. Foi advogada, delegada da Polícia Federal. Duas vezes deputada estadual e prefeita de Caruaru. Reeleita com quase 80% de aprovação. Todos os servidores sempre foram muito bem recebidos, bem tratados e com um olhar humanizado. Nunca foi visto isso na história da educação. Os professores do município receberam notebooks, os estudantes do município receberam tablets. As escolas foram requalificadas. Ela olhou nos meus olhos e disse, vamos colocar alimentação de sustância nesse cardápio. É com esse jeito de governar que Raquel vai combater a fome em Pernambuco. Com o programa Mães de Pernambuco, Raquel vai dar um auxílio de 300 reais para mulheres em situação de pobreza. E com o programa Bom Prato, vai abrir restaurantes populares com refeições a 2 reais, onde o povo mais precisa. Há 12 meses que eu ando em Pernambuco, já visitei todas as regiões, já conversei com gente de todo canto. A gente ouviu todo mundo. A gente sabe das dores de cada uma dessas regiões. E ela sempre teve essa preocupação em unir, não era só a Secretaria de Segurança Pública, era a de educação, a de saúde. Então assim, foi um todo, porque a segurança ela vem, ela abrange todas as áreas, né? Raquel tem liderança para formar time e inspirar quem trabalha com ela. Foi com esse jeito de governar que ela reduziu a violência em Caruaru. E é assim que ela vai cuidar da segurança em todas as regiões do nosso estado. Raquel vai criar o programa Juntos pela Segurança Pernambuco, para reduzir os homicídios e crimes de roubo, como fez em Caruaru. Vai abrir delegacias da mulher em todas as regiões do estado, funcionando 24 horas. Vai modernizar os equipamentos de segurança, contratar e valorizar os profissionais e acabar com as faixas salariais na PM. Com Raquel, nossas cidades vão ficar mais seguras e nosso povo vai ter mais qualidade de vida. Nós passamos, ao longo da gestão de Raquel em Caruaru, por momentos de crise, né? Por enchentes, pela pandemia. E em todos esses momentos a gente viu a sensibilidade, o cuidado dela. Aqui na minha comunidade mesmo, a gente só tem a agradecer. Muita rua calçada, reforma do colégio, reforma da creche. Raquel sabe cuidar do todo e do detalhe. Foi com esse jeito de governar que ela cuidou da saúde em Caruaru. E é assim que ela vai cuidar da saúde de todos os pernambucanos. Raquel vai construir cinco maternidades em Pernambuco. Reformar o Hospital da Restauração. Concluir as obras do Hospital Mestre Dominguinhos e do Hospital da Mulher de Caruaru. Vai construir o Hospital do Câncer do Sertão e o Hospital Regional dos Acidentados. Vai zerar as filas de exames e diagnósticos em todo o estado com as carretas da saúde. Eu vou votar em Raquel Lira porque ela é mais preparada. Ela tem propósito para o nosso estado. Do litoral ao sertão, quem ama Pernambuco quer mudança de verdade. Quer Raquel 45. Que houve, Raquel!